Ele assumiu interinamente o governo do Estado ontem. O governador João Azevedo tirou uma licença de 10 dias, vai passar um período de descanso. E como a vice-governadora Lígia e o presidente da Assembleia vão disputar as eleições deste ano, eles ficaram inelegíveis se assumissem o governo do Estado, portanto, aliás, mesmo que provisoriamente, portanto, ontem nós tivemos a transmissão de cargo para o presidente Saulo Benevides. Nós acompanhamos e eu trago para você essa notícia. Pelos próximos 10 dias, teremos aí um novo governador aqui do Estado da Paraíba. E vou seguir atualizando você aí de casa, tá? E muita sorte nessa condução pelos próximos dias para o doutor Saulo. Vamos acompanhar? O afastamento da função será entre os dias 13 e 23 de abril, período em que o governador João Azevedo irá se ausentar. A transmissão do cargo aconteceu na tarde desta terça-feira, no Palácio da Redenção. O desembargador Saulo Benevides foi quem assumiu o cargo. Eu viajo muito tranquilo, né, nesses poucos dias de licença, para que a gente possa renovar as energias e voltar a exercer aquilo que eu mais amo na minha vida, que é fazer gestão pública. Como governador interino, Saulo Benevides falou do desafio em assumir o cargo durante este período. São poucos dias, mas em contato permanente com os senhores secretários de Estado e uma preocupação maior, sobretudo, com os temas mais sensíveis, notadamente saúde pública e segurança. Eu acho que isso é que importa mais para a população, para o povo. A transmissão de cargo para o desembargador Saulo Benevides aconteceu através da terceira linha sucessória, visto que a vice-governadora Lígia Feliciano e também o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, disputam um mandato no pleito eleitoral deste ano e poderiam ficar inelegíveis caso ocupassem esse cargo. E o ministro do Desenvolvimento Regional... E o ministro do Desenvolvimento Regional...